Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao seminário teológico Palavra de Vida. Vamos fazer uma breve revisão da aula 7. Nós falamos sobre os nomes divinos atribuídos a Jesus Cristo. Deus, em João 1, versículo 1, Filho de Deus, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Falamos que Alfa é o início, é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. E unidas essa palavra, ela traz o sentido de o princípio e o fim. Alfa e Ômega unidos traz o sentido de o princípio e o fim. Nós falamos a respeito da expressão idiomática, julgamos ser uma expressão idiomática do grego. Alfa e Ômega significa princípio e o fim. Falamos sobre o santo e o justo de Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é maravilhoso conselheiro, é Deus forte. Jesus sendo chamado de Deus, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, um texto muito usado na época do Natal, para trazermos uma mensagem, o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Fizemos considerações sobre cada um desses nomes. O Senhor da glória e o Senhor com o termo Kyrios, que é o termo que era atribuído às pessoas, mas dando sentido de divindade para ela, dando atributos de divindade para a pessoa. Chamava uma pessoa de Kyrios, estava trazendo um aspecto de divindade para ela, atributos de divindade. Isso era usado para o imperador romano. E o termo foi usado pelos apóstolos, no grego neotestamentário, para se referir a Jesus. A palavra Kyrios também se refere à palavra Jesus Cristo, é chamada de Kyrios no grego neotestamentário, também atribuindo a ele essa característica de divindade. E os cristãos primitivos também chamavam Jesus de Kyrios. E quando eles se convertiam, não era mais o imperador que era o Kyrios dele, e sim Jesus Cristo. E eles não adoravam mais o imperador. Isso era um crime contra o Estado. E isso fez com que o cristianismo fosse muito hostilizado e também provocou a perseguição dos cristãos. E só para enriquecer a aula, outro motivo que provocou a perseguição dos cristãos, está lá no módulo 1 do nosso seminário, na videoaula 1, videoaula 2. Se você desejar, comece a assistir desde o início, a videoaula 1 do módulo 1, a videoaula 2 do módulo 1. E vai seguindo a sequência, o módulo 1, as aulas do módulo 2, tudo em sequência, é importante. E vai salvando o conteúdo que está na descrição, no Word, abre um Word no seu computador, salva a apostila do seminário teológico Palavra de Vida, vai salvando as matérias. Toda aula tem matéria na descrição do vídeo. E você vai compor uma apostila, que depois vai ser útil para a sua pesquisa. Quando nós terminarmos o seminário, permitindo-nos assim o Senhor, você vai ter uma apostila com muitas e muitas páginas, muitos e muitos conteúdos, que você vai poder preparar aula, vai poder preparar pregação, estudos bíblicos, e isso vai ser um material auxiliar para você. Então, considerando aqui o outro motivo, é que quando os... Olha só o que acontecia. Quando uma pessoa se convertia naquela época, ele deixava de chamar o imperador de Quírios. Jesus era o seu Quírios agora. Jesus era o seu Senhor. E isso, Roma ficava brava com isso, hostilizava e perseguia os cristãos. E outra coisa acontecia. Esses mesmos novos convertidos que não chamavam mais o imperador de Quírios, eles também deixavam de comprar as imagens, os nichos de Diana, as estatuetas, nichos de Diana, tipo um templozinho, uma caixinha com templozinho, e a Diana estava lá dentro, a imagenzinha dela. E essas imagens, essas estátuas, então os artífices ficavam revoltados porque os novos cristãos não compravam mais o seu material, a sua produção de imagens, de artigos religiosos. Isso fazia com que a economia e o comércio da cidade e a economia ficassem impactados, porque agora não havia mais tanta movimentação assim. Quanto mais cristão se convertia, menos movimentação nessa parte de comércio de imagens, de estátuas, de broches, essas coisas relacionadas a imagens de deuses. Porque aquelas nações dominadas pelo Império Romano, elas eram politeístas e elas tinham a liberdade, foi considerado também, elas tinham a liberdade da sua religião desde que antes elas aceitassem reverenciar e adorar o imperador. Fazendo isso, as pessoas podiam praticar a sua religião. Os cristãos não faziam isso. Só Jesus é que era o Senhor deles. Então eles eram perseguidos, eles afrontavam Roma e eles eram perseguidos. E também essa ira das pessoas que tinham o comércio abalado, a economia abalada daquelas regiões, porque agora não se vendia mais tantas imagens, tantas estátuas. As pessoas se convertiam. Então isso também fazia com que os cristãos ficassem antipatizados. As pessoas eram perseguidas. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele foi perseguido por causa disso. Então é o que nós vemos. Essas duas razões são duas razões muito robustas para justificar a perseguição do cristianismo, da igreja primitiva ter sido perseguida. Há outras razões que você pode ver lá no módulo 1, videoaula 1 e videoaula 2. Mas essas duas são muito robustas. A questão de não confessar o imperador como Senhor e a questão de parar de comprar as imagens. Isso provocava um prejuízo grande no comércio, na economia, relacionado aos artigos religiosos. Os artífices, os produtores, não via produção sair, ficavam revoltados. Agora vamos entrar na videoaula 8 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A partir de agora, essa matéria está na descrição do vídeo, para você poder acompanhar. Não dá para colocar tudo porque a descrição aceita somente 5 mil caracteres. Passou disso, eu tenho que ficar restringindo o texto. Por isso que muitas vezes, irmãos, eu tiro a referência bíblica. Eu tiro o texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico você vai ter na Bíblia. Agora, muitas vezes, o comentário é mais importante que o texto bíblico. Porque o texto bíblico você busca na Bíblia. Agora, aquele comentário, você vai perder se eu não colocar ele aqui. Entendeu? É por isso que muitas vezes só está a referência bíblica. Mas quando dá para colocar tudo, a gente coloca. Amém? Primeiro, a promessa a respeito do Emmanuel. Aproximadamente 740 anos antes de Jesus, o seu nascimento já havia sido profetizado por Isaías. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Observação importante. Toda palavra que termina em El. El. Língua palatal. A língua bate no céu da boca. El. Toda palavra que termina em El, no hebraico, refere-se a Deus. Analisemos as seguintes passagens com as palavras Betel e Emmanuel. Betel significa casa de Deus. É Beitz mais El. Quer dizer, casa de Deus. Houve um construto ali e se tornou casa de Deus Betel. É casa de alguém, né? A casa de Deus. Então, ficou Betel. E temendo Jacó disse, contemiva este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Gênesis capítulo 28, versículo 17 e 19. Emmanuel, Deus conosco. Aqui, eu estou confrontando Isaías e Mateus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Isaías 7, 14. Aproximadamente 740 anos antes de Cristo. O cumprimento dessa profecia se deu em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui, Mateus já explica o significado do nome para nós. Emmanuel significa Deus conosco. Emmanuel não é um nome próprio. O termo Emmanuel aparece duas vezes na Bíblia, conforme vimos anteriormente. A primeira no livro do profeta Isaías, Antigo Testamento. E a segunda no Evangelho de Mateus. A segunda no Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Atualmente, Emmanuel é um nome, é usado como nome próprio para meninos. É comum ver um menino chamar de Emmanuel. No entanto, é importante deixar claro que Emmanuel não é um nome próprio, mas sim uma expressão hebraica, que é traduzida ao pé da letra, significa com nós, Deus. Adequando ao nosso idioma, Emmanuel significa Deus conosco. Mas nada contra você chamar, dar o nome de uma criança, Emmanuel, nada contra. É até um nome muito bonito. Dois, o nascimento e o reinado do príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Analisando Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um menino porque é filho de Maria. Menino se refere à natureza humana de Jesus. Um filho se nos deu, um filho porque é filho de Deus. Ele deu o seu filho para ser sacrificado em favor da humanidade. Filho se refere à natureza divina de Jesus Cristo. Deus forte, neste termo percebe-se mais claramente a divindade de Jesus ao ser chamado no Antigo Testamento de Deus forte. Fora que ele é maravilhoso conselheiro, né? É o pastor que nos guia, que nos dá conselhos, né? Sobre as minhas vistas, conduzir-te-ei no caminho que deve seguir, ensinar-te-ei no caminho que deve seguir. Eu, sobre as minhas vistas, te darei conselho. Não é isso que diz o Senhor? Então, ele é maravilhoso conselheiro. E ele é pai da eternidade, também mostrando que ele é o Deus eterno. De eternidade a eternidade, ele já é Deus. Ele já estava com Deus, ele era Deus e é Deus, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. Esse assunto de João, né? Jesus sendo chamado Deus, nós abordamos na última aula. O servo do Senhor, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Essa profecia se cumpriu em Mateus, capítulo 12, versículo 18 a 21, quando Jesus advertiu a uma multidão que o seguia, após operar várias curas, para que não expusessem a publicidade. O texto bíblico diz assim, Mateus, capítulo 12, versículo 18 a 21. Olha só, mais um cumprimento do Senhor Jesus no Novo Testamento. O texto bíblico diz assim, Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. E tem quatro, sofrimento vicário do servo do Senhor. O cumprimento dessa profecia aconteceu no dia em que Jesus foi pregado na cruz do Calvário para a redenção da humanidade. Esse capítulo de Isaías narra o sofrimento de Jesus com várias profecias que se cumpriram no dia da sua morte. No dia da sua crucificação, da sua morte. Isaías começa, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. É interessante ler Isaías capítulo 53. Eu até posso fazer um estudo, eu posso fazer um estudo aqui sobre Isaías 53. Para a gente discriminar bem toda essa passagem. Eu vou deixar anotado aqui para a gente trazer esse conteúdo para os irmãos. E vai ser uma benção em nome de Jesus, amém? Vai ser uma das videoaulas desse módulo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2b. Essa profecia se cumpriu quando Jesus pregou em Nazaré, cidade onde crescera, e ali foi rejeitado pelos seus. Tendo em mãos o livro do profeta Isaías, ele usou essa profecia para mostrar a todos o real sentido de sua missão. O texto bíblico diz assim. Indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado, na cenagoga, segundo seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, E restauração da vista aos cegos, Para pôr em liberdades oprimidos, E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Devolveu-o ao assistente, E sentou-se, E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Talvez, irmãos, esse texto bíblico esteja na descrição, Talvez ele não esteja, dependendo do número de caracteres. Amém? E tem nove, salmos messiânicos. Assim como no Novo Testamento, O Antigo Testamento possui várias referências Sobre a natureza divina daquele que seria o Salvador prometido. Nós fizemos referências anteriores ali, não é? A respeito disso. E agora nós vamos falar dos salmos messiânicos. Os salmos também estão no Antigo Testamento, E eles também falam a respeito da divindade de Jesus, E falam sobre profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. O Messias, o Messias, o ungido do Senhor, Teria a mesma natureza do Pai. Muitos profetas mencionaram sobre Jesus e sua divindade. Um dos livros mais ricos em referências sobre Jesus, Sua missão, seu sofrimento, sua morte e sua divindade, É o livro dos salmos. Os salmos que se referem a Jesus são conhecidos como salmos messiânicos. Pois falam a respeito do Messias. Os salmos messiânicos. Alguns salmos falam a respeito de Jesus. São os chamados salmos messiânicos. Mesmo entendimento relacionado aos profetas messiânicos. Veremos a seguir alguns salmos messiânicos, Falando sobre o Messias e o cumprimento da profecia no Novo Testamento. Na próxima aula, permitindo o Senhor, falaremos sobre os profetas messiânicos. Salmo 2, não é Salmo capítulo 2. Salmo não tem capítulo. Amém, irmãos? É Salmo 2, é Salmo 22, é Salmo 121, é Salmo 23, não é Salmo capítulo 23. Não, falar capítulo está errado, de acordo com a bibliologia, está errado. Salmo não tem capítulo. Salmo 2, o reinado do ungido de Deus. Versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo, ele é citado em Atos capítulo 13, versículo 33, Hebreus capítulo 1, versículo 5, e Hebreus capítulo 5, versículo 5. Salmo 22, sofrimento e vitória do Messias. Versículo 1, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ler em Mateus capítulo 27, versículo 46, o cumprimento dessa profecia, por ocasião da morte de Jesus. Versículo 7 e 8, do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Ler em Mateus capítulo 27, versículo 39 a 43, o cumprimento dessa profecia, por ocasião da prisão e crucificação de Jesus. Versículo 16 e 18. Traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Ler em Mateus capítulo 27, versículo 35, o cumprimento desta profecia, por ocasião da prisão e morte de Jesus. Salmo 45. O ungido de Deus e sua noiva. Versículo 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha só o que diz a Bíblia. Por isso, Deus, Salmo 45, versículo 6 e 7. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse versículo foi mencionado pelo escritor aos hebreus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. Poderíamos ler, por isso, Jesus, o teu Deus te ungiu. Por isso, verbo de Deus, o teu Deus te ungiu. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Olha, irmão, a palavra revelada do Senhor. Amém? Um versículo bíblico fortíssimo, revelando a divindade de Jesus no Antigo Testamento. Salmo 69, o lamento do Messias. Versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Em João capítulo 2, versículo 17, essa profecia se cumpriu, quando Jesus purificou o templo, expulsando aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas que estavam ali assentados, versículo 21. Por alimento me deram féu e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha só, irmãos. Todas essas coisas aconteceram com Jesus na Bíblia, lá na crucificação. Olha como tudo estava profetizado no Antigo Testamento, quando Jesus falou que convinha que se cumprisse nele, tudo que estava escrito nos profetas, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que coisa maravilhosa, essa revelação maravilhosa da palavra de Deus, que se cumpriu no Novo Testamento. Amém? O Novo Testamento, irmãos, é o cumprimento do Antigo Testamento. Versículo 21. Por alimento me deram féu e na minha sede me deram a beber vinagre. Essa profecia se cumpriu em Mateus 27, 48, por ocasião da morte de Jesus, quando lhe ofereceram vinagre após pedir água. Salmo 110, o reinado e o sacerdócio do Messias. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha outro, igual lá aquele salmo. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus usou esse salmo explicando a respeito de Davi. Como Davi é o Senhor, se está escrito ali, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi confessou que tinha um Senhor sobre o seu Senhor. Deus disse, Deus disse a Jesus. Uma palavra profética, irmãos. Disse o Senhor ao meu Senhor. Os profetas escreveram movidos pelo Espírito Santo. Foi a revelação do Espírito Santo que fez com que eles escrevessem essas profecias que se cumpririam. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. E lá em Hebreus diz que Jesus, depois que ele fez todo o propósito, na cruz do Calvário, ele foi levado aos céus e ele está sentado à destra da majestade de Deus. Versículo 4 de Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos também estudar aqui, irmãos, permitindo o Senhor, os ofícios de Jesus, amém? Faz parte da Cristologia. Jesus como rei, Jesus como sacerdote e Jesus como profeta. Nós vamos estudar esses ofícios detalhadamente, amém? Para aprofundar. Por isso que eu falo para os irmãos. Copia essa matéria no Word, irmãos. Copia essa matéria no Word. Monta a tua apostila. Começa lá, devido ao aula 1 do módulo 1. Monta a tua apostila. Você não vai se arrepender. Começa a assistir. Não abre só o vídeo para copiar a matéria, não. Assiste a aula. E você poderá anotar mais alguma coisa que a gente fala e que muitas vezes não está na descrição. Porque aquilo que eu falei para vocês, só cabe 5 mil caracteres. Amém? Resumo da aula. Então, versículo 4. Vamos falar sobre isso em momento oportuno aqui na Cristologia, Deus nos permitindo. Resumo da aula. Falamos sobre a divindade de Jesus no Antigo Testamento. A promessa a respeito do Emmanuel. Que Emmanuel significa Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho. E será chamado pelo nome de Emmanuel. E lá quando Mateus fez a referência a esse texto, disse que é Deus conosco. Também um texto muito usado na época do Natal. Estamos aí no dia 3 de dezembro de 2022. Sábado à noite. E aqui nós estamos desfrutando dessa benção maravilhosa da palavra de Deus. E essa palavra aqui diz sim. Tem tudo a ver com a época do Natal. Nós devemos aproveitar essa mensagem, essa época do Natal, para a gente poder falar de Jesus. Amém? Não importa, irmãos. Eu já preguei aqui. Não importa. Alguns dizem que Jesus nasceu em março. Outros dizem que Jesus nasceu em abril. Que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas não importa isso. Essa é a oportunidade que nós temos hoje. De comemorar o Natal. E de falar dessa maravilhosa mensagem. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Que o será para todo o povo aqui na cidade de Davi. E vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor. Não importa se Jesus nasceu em dezembro. Se Jesus nasceu em março. Se Jesus nasceu em abril. O que importa é que Jesus nasceu. O que importa é que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Isso é que importa. E nós podemos aproveitar essa oportunidade do Natal para falar a respeito disso. Emmanuel significa Deus conosco. Traduzido a pé da letra. É Deus conosco. Adaptação. Se torna Deus conosco. Adaptação para o nosso idioma. Não é um nome de menino. Conforme nós falamos. Mas não vejo problema nenhum chamar uma criança de Emmanuel. Isaías 9,6. Jesus é chamado de Deus forte. Falamos sobre as boas novas da salvação. Isaías capítulo 61. Que se cumpriu em Nazaré, na sinagoga. Falamos sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor. Pretendemos trazer um estudo sobre Isaías 53. Falamos sobre os salmos messiânicos. São salmos que falam sobre Jesus. Salmo 2, o salmo 22, 45, 69 e 110. Não há capítulo no livro de salmos. Há outros salmos messiânicos que nós não mencionamos aqui. Como o salmo 16, versículo 10. Que diz assim. Ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Falamos na aula anterior. Respeito dos títulos divinos que Jesus recebeu. Falamos sobre esse salmo 16. Você pode pesquisar sobre os salmos, irmãos. Sempre pesquisa. Você teve interesse sobre o conteúdo? Pesquisa. Desperta esse pesquisador que há dentro de você. Procura pesquisar em sites fidedignos. Em fontes fidedignas. Cuidado onde você pesquisa. Mas procura em fontes fidedignas. E acrescenta o seu conhecimento. Amém? Desperta esse pesquisador. Se você quiser saber de mais salmos messiânicos. Procura saber. E pesquisa. E você vai conhecer mais conteúdo sobre os salmos messiânicos. Amém? O meu tempo está terminando. Meus irmãos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Qualquer coisa. Pode deixar algum comentário. Que eu respondo. Sobre alguma dúvida.